Quantas vezes eu fudi pra você Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar esse breque com uma morena paideca Uma lorinha satélica Não quero nem saber de você Não quero nem saber de você Não quero nem saber de você É final de semana, eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa para a curtição Botar uma farda legal, calçar meu moto a pé pé Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar esse breque com uma morena paideca Uma lorinha satélica Não quero nem saber de você Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber de você É final de semana, eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa para a curtição Botar uma farda legal, calçar meu moto a pé pé Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar esse breque com uma morena paideca Uma lorinha satélica Não quero nem saber de você Não quero nem saber Não quero, não quero De você De você Não quero, não quero Minipedra 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 Foi tudo o sonho que eu vivi Vou te amar, mas nunca esquecer Que o amor é lindo, um raio de luz Volte, oh my love O teu orgulho foi maior Meu bem desse jeito, não quero te machucar Eu me sinto livre e vivo nas nuvens Adeus, oh my love Eu não quero nem lembrar A dor é maior, você me iludiu Oh baby, esqueça-me E vou pra bem longe de ti Deve ser assim o fim Foi tudo o sonho Que eu vivi Vou te amar, mas nunca esquecer Que o amor é lindo, um raio de luz Volte, oh my love Eu não quero nem lembrar A dor é maior, a dor é maior, você me iludiu Oh baby, esqueça-me Eu vou pra bem longe de ti Deve ser assim o fim Foi tudo o sonho Foi tudo o sonho Que eu vivi Eu vou te amar, mas nunca esquecer Que o amor é lindo, um raio de luz É assim, oh my love É assim, oh my love Eu vou te amar, mas nunca esquecer Vem me abraça Me beija, me ama Ouça-me, pare Não vá embora Não me deixe aqui, sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar Vem, me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será, se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Vem, me abraça Me beija Me ama Ouça-me, pare Não vá embora Não me deixe aqui, sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar Vem, me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será, se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim No vá amor 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 Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor A chuva cai lá fora e aqui dentro tá tão frio Morrendo de saudade de você que já partiu Não sei pra onde foi, não deixo pista do lugar E o meu coração chorando vive a te chamar Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Eu lembro que a gente era feliz Eu e você Se amando dia e noite Não cansava de querer Ficar sempre ao seu lado Foi meu sonho, meu amor Agora não entendo como tudo acabou Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Eu lembro que a gente era feliz Eu e você Se amando dia e noite Não cansava de querer Ficar sempre ao seu lado Ficar sempre ao seu lado Foi meu sonho, meu amor Agora não entendo como tudo acabou Vem, meu amor 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 Vem, dance comigo, meu bem, vai começar o show Eu não te esqueci, I love you, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem, o show já começou Fiz essa canção, com o amor, dance comigo Fui na festa para dançar, encontrei você, meu amor Como é linda essa melodia, então me dá um beijo Vem matar meu desejo, coração Dance comigo, meu bem, o show já começou Fiz essa canção, com o amor, dance comigo Dance comigo, meu bem, o show já começou Fiz essa canção, com o amor, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem, vai começar o show Eu não te esqueci, I love you, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem, o show já começou Fiz essa canção, com o amor, dance comigo Fui na festa para dançar, encontrei você, meu amor Como é linda essa melodia, então me dá um beijo Vem matar meu desejo, coração Dance comigo, dance comigo, meu bem, o show já começou Fiz essa canção, com o amor, dance comigo Dance comigo, meu bem, o show já começou Fiz essa canção, com o amor, dance comigo Dance comigo, dance comigo Dance comigo, dance comigo Dance comigo, dance comigo Dance comigo, dance comigo Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais com besteiras E tudo que essa gente quer É ter a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Já faz um bom tempo Que você não olha mais Para as coisas boas É pra agradar Mas você não quer saber Não quer saber Você não liga Não liga E me deixa falando com as paredes Mas você não liga Mas você não liga Não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses Eu desisto de você No meu sentimento Você não dá valor Mas só que nunca me deixe ir embora Que amor é esse Que você sente por mim É hora da gente mudar essa história Não consigo entender Esse mal Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não quer saber Não quer saber Você não liga Não liga E me deixa falando com as paredes Mas você não liga Não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses Eu desisto de você Mas você não quer saber Você não liga E me deixa falando com as paredes Você não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses Eu desisto de você Qualquer dia desses Eu desisto de você Eu desisto de você Lembra do beijo Tão gostoso com carinho Meu primeiro beijo Beijo quente e molhadinho Meu corpo tremia Tremia juntinho ao seu Você me abraçava E jurava que era meu Você que era da amiga Chegada estava envolvida Eu todo povo Com vergonha de te amar Você jogava bola Faltava na escola E eu te seguindo Doidinha pra namorar E agora você vem me avisar Chegou pra mim Disse amor Vamos acabar Entenda amor Não dá pra ficar Você sabe que eu quero Mas eu vou ter que acabar Minha mãe não deixa O meu pai não quer Dizem que já tenho Muito tempo pra crescer Deixa de besteira Vem me dar um beijo Não te estressa não Porque ninguém vai nos ver Minha mãe não deixa O meu pai não quer Dizem que já tenho Muito tempo pra crescer Deixa de besteira Vem me dar um beijo Não te estressa não Porque ninguém vai nos ver Lembra do beijo Tão gostoso com carinho Meu primeiro beijo Beijo quente e molhadinho Meu corpo tremia Tremia juntinho ao seu Você me abraçava E jurava que era meu Você que era da amiga Estava envolvida Eu todo fogo Com vergonha de te amar Você jogava bola Faltava na escola E eu te seguindo Doidinha pra namorar E agora você vem me avisar Chegou pra mim Disse amor Vamos acabar Entenda amor Não dá pra ficar Você sabe que eu quero Mas eu vou ter que acabar Minha mãe não deixa O meu pai não quer Dizem que já tenho Muito tempo pra crescer Deixa de besteira Vem me dar um beijo Não te estressa não Porque ninguém vai nos ver Minha mãe não deixa O meu pai não quer Dizem que já tenho Muito tempo pra crescer Deixa de besteira Vem me dar um beijo Não te estressa não Porque ninguém vai nos ver Música Por que brincar assim comigo, meu bem? Se eu só quero te amar, só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Não ligue meu bem para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar E fazer da nossa vida o inferno Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Não ligue meu bem para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Não ligue meu bem para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar O que fazer da nossa vida o inferno Se toda noite eu só quero te amar Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar O que fazer da nossa vida o inferno Se toda noite eu só quero te amar Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar O que fazer da nossa vida o inferno Se toda noite eu só quero te amar Por que brigar assim comigo, meu bem? Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer Mais agarradinho, só danço com você Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer Mais agarradinho, só danço com você O DJ vai tocar muito brega Pra gente dançar Nessa festa o que me interessa É com você ficar Amor, não precisa você vir me chamar Por que se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Contanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som Príncipe negro Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar um brega e suar pra valer Mas agarradinho só danço com você O DJ vai tocar muito brega Pra gente dançar Nesta festa o que me interessa É com você ficar Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Contanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som Príncipe negro Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor, é do príncipe negro que eu vou A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou, e eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso, que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser, prefiro ficar só Do que sofrer junto a você, se já não dá mais, não vamos brigar A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou, e eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso, que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser, prefiro ficar só Do que sofrer junto a você, se já não dá mais Se já não dá mais, não vamos brigar 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 Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu Não posso mais ficar, amor, tenho que ir e vou viajar A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe, eu preciso de você Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você me deixar, procure logo Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro Pra você vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo, meu amor 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 Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Os momentos que estávamos amando Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora E ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Amar não é sofrer Amar não é sofrer Amar não é sofrer Temos momentos que estávamos amando A nossa canção tocando Sempre você vai lembrar Os momentos que estávamos amando Amar não é sofrer Amado O meu amor já chegou Sei que não vou mais sofrer porque O pesadelo acabou Ela veio pra ficar de vez comigo Dizendo que eu sou o seu amor E que sofreu demais longe de mim Agora que ela veio pra ficar Não tenho mais motivos pra chorar O meu amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar É tudo bom Sei que não vou mais sofrer porque O pesadelo acabou Ela veio pra ficar de vez Comigo Dizendo que eu sou o seu amor E que sofreu demais longe de mim Agora que ela veio pra ficar Não tenho mais motivos pra chorar O meu amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar É tão boa De repente eu me vi tão só Sofrendo sem o meu amor Mas agora tudo já passou Mas agora tudo já passou O pesadelo acabou O meu amor já chegou O meu amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar É tão boa É tão boa É tão boa É tão boa Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Eu não consigo acreditar Que no seu peito existe amor Sei que é difícil demonstrar Estou sentindo tanta dor Há muito tempo eu me entreguei De corpo e alma pra você Me perdoa Me perdoa o amor Se eu errei Mas vou mudar Te entreguei minha vida E eu entrego a ti meu coração Agora é tarde demais E eu te peço outra chance Não é fácil esquecer o que passou Mas vamos tentar reviver Nosso amor É que no show E Nelsinho Rodrigues Sucesso Tudo que eu quero é sentir Sua paixão a me arder Eu descobri que sou só teu Você marcou o meu viver Toque meu corpo por favor Toque meu corpo por favor Que nos teus braços quero estar Me perdoa o amor Se eu errei Mas vou mudar Te entreguei minha vida E eu entrego a ti meu coração Agora é tarde demais Agora é tarde demais Agora é tarde demais E eu te peço outra chance Não é fácil esquecer o que passou Mas vamos tentar reviver Nosso amor Junho e Nelsinho Junho e Nelsinho Vamos trabalhar Toma bênção do painel Junho e Nelsinho Vamos trabalhar Toma bênção do painel Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Esse é mais um sucesso Travado no estúdio XB Record Quero dançar com vocês Me dá um beijinho Não vou mais chorar Quero dançar com vocês Não vou mais sofrer Me dá um beijinho Ain toca Não vou mais chorar Porque você Só quer brincar assim DJ, DJ, DJ DJ, DJ Junho e Neto Os Filhos do Gerere Não vou mais chorar, porque você só quer brincar assim Não vou mais chorar, porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Não vou mais chorar, porque você só quer brincar assim Não vou mais chorar, porque você não quer saber Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Não vou mais chorar, porque você só quer brincar assim Não vou mais chorar, porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar, 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 chorar Não vou mais chorar, 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 chorar Para um gerirê com você, não precisa convidar Vamos dançar gerirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Para um gerirê com você, não precisa convidar Vamos dançar gerirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Gerirê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Gerirê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do gerirê É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, e vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do gerirê É fácil de aprender, sei que você vai gostar Para um gerirê com você, não precisa convidar Vamos dançar gerirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Para um gerirê com você, não precisa convidar Vamos dançar gerirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Gerirê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Gerirê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, e vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do gerirê É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, e vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do gerirê É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Transcrição e Legendas Pedro Negri